Olá, amigos do Férias na Flores, estamos aqui na Universal Studios. Vamos participar do Halloween e, claro, do parque. Acompanhe aí. O Universal Studios Hollywood é um dos estúdios de filmes e parque temático localizado em Los Angeles, na Califórnia. Os Estúdios de Cinema foi inaugurado em 30 de abril de 1912 e seu primeiro longa foi o Trafficking Soul, em 1913. Ele é um dos mais antigos e famosos estúdios de filmes de Hollywood ainda em operação. Em 15 de março de 1915, foi inicialmente criado um tour de visita aos cenários reais da Universal Studios. Mas só em 15 de julho de 1964 que foi inaugurado com um parque temático. Com um tour mais moderno e que incluía uma série de visitas a vestiários, acompanhamento de produções reais e até eventos em palco, com demonstrações de dublês. E o Pica-Pau é o mascote da Universal Studios Hollywood. Existem vários tipos de ingressos. Como já conhecemos o parque e a nossa intenção maior era o evento de Halloween, optamos pelo ingresso com a entrada às 14 horas na Universal Studios e com o direito ao Express Pass. Compramos o ingresso pelo site oficial do Halloween Who Nights. Não aconselhamos deixar para comprar em cima da hora. Se você ainda não conhece o parque, aconselhamos comprar o ingresso para o dia inteiro do parque e mais o Halloween com o Express, é claro. Com o ingresso nas mãos, seguimos para o Universal Studios Hollywood. Em Los Angeles, as distâncias são muito grandes e há risco enorme de engarrafamento. Portanto, nunca sai em cima da hora. Quanto mais cedo você chegar, melhor é, para não perder nenhuma atração. O valor atualizado do estacionamento deixaremos na descrição do vídeo. Não deixe de tirar foto ou anotar onde estacionou. O estacionamento é muito grande e é bem fácil de esquecer onde estacionou. Para chegar à entrada do parque, primeiro passamos pelo CityWalk. CityWalk é o centro de entretenimento da Universal. Inaugurado em 1993 como um cinema e teve uma grande expansão em 2000. E hoje conta com mais de 26 restaurantes e 23 lojas. A loja da Universal vende produtos exclusivos do parque e relacionado aos filmes do estúdio. Uma paradinha por uma foto no banco do Forrest Gump. A loja das sandálias brasileiras havaianas fazem muito sucesso aqui também nos Estados Unidos. Os valores são a partir de 20 dólares. Não pode faltar o Red Hot Café. Com uma incrível decoração. A loja oficial do time de futebol Los Angeles Raiders estava toda decorada com elementos do Halloween. A famosa loja de donuts voodoo. Aqui também encontramos o iFly. Que é um simulador de salto de paraquedas. Bem legal, não é? Música Como a nossa entrada era só às 14 horas, paramos para almoçar e comemos uma deliciosa pizza. Atravessando o Seawalking, chegamos à entrada do parque. Tem fiscalização de mochilas e detector de metais similares de aeroportos. Como já tinha ingresso, seguimos diretamente para Catraco. Onde o voucher que tínhamos foi trocado por um ticket para a entrada express e nos deram uma pulseira de identificação do evento do Halloween All Nights. Música Claro, pegamos nossos mapas e os folhetos no balcão de entrada. Fomos muito bem recepcionadas pela Mary Moore. Música Também tiramos fotos com a turma do Scooby-Doo. Nos Estados Unidos, o salsicha chama Shaggy. Quando os visitantes são brasileiros, os integrantes da turma fazem uma piada com o nome do personagem. Música Existem painéis de LED em vários pontos do parque, informando os horários de abertura das atrações, o tempo de fila, bem como os horários do show. Música A Universal Estúdio Hollywood é dividida em duas áreas, o Upper Lot e Lower Lot. Música As áreas são em diferentes níveis conectadas por uma série de escada rolante, chamada Starway. Música Vamos iniciar pelo Upper Lot. É a parte superior e tem o maior número de atrações e shows. Música Seguimos para a área do Harry Potter. Música Tudo foi perfeitamente recriado, como se estivéssemos dentro do filme. Música Na cidade, existem restaurantes temáticos e lojas que vendem tudo relacionado ao universo do Harry Potter. Música É possível adquirir os trajes completos dos bruxos. Música Inclusive, as famosas varinhas mágicas. Existem dois tipos de varinhas. As varinhas com sensor e podem ser utilizadas para movimentar objetos fazendo magias nessa parte do parque. Junto com a varinha, você recebe um mapa dos locais dessas magias. Em cada local, tem um disco de metal no chão, com um desenho do movimento que você vai fazer e a direção em que a varinha deve apontar. O movimento tem que ser bem devagar. Música E tem também as varinhas comuns, que são réplicas idênticas das varinhas utilizadas pelos personagens. São muito bem feitas. São excelentes itens para colecionador. São acompanhadas com estojo personalizado e uma sacola exclusiva da loja. Música Os valores são a partir de 40 dólares. Música Vamos para a atração da área. É o simulador de voo da Vassoura. Música Não podem entrar com mochilas e objetos soltos. Logo na entrada, tem armários disponíveis para guardar os seus pertences. Música Música Os armários são gratuitos por uma hora, que é o tempo suficiente para você ir na atração. Música A atração é inesquecível e emocionante. Vivencia a realidade do filme. Inovador e repleto de efeitos especiais. Juramos que estamos voando na vassoura. É difícil até de descrever. Música Bora entrar para a área dos Simpsons. Seguimos então para o Springfield. Também muito bem recriada. Música A atração principal é a The Simpsons Ride. É um simulador de montanha russa. Tem efeitos de cheiro, água e vento. É incrível essa atração. Música Bora seguir para o Estúdio Tour. Música O Estúdio Tour tem a duração média de 50 minutos. E usa um micro-ônibus aberto, que nos leva aos estúdios da Universal. Música Os micro-ônibus partem com bastante frequência. Dificilmente ficará mais de 30 minutos na fila. A não ser naqueles dias de parque muito cheio. Música O Tour tem a opção de guia em inglês ou espanhol. No trajeto, há centenas de cartazes dos grandes sucessos da Universal. Música Quando passamos perto de alguns cenários ou estúdios que estão ocorrendo gravações, o guia avisa para ficarmos em silêncio. Música Um aviso no monitor aparece. Afinal de contas, há ali um estúdio de verdade. Música As ruas do estúdio levam os nomes dos atores e diretores famosos. Música Esse tour nos leva em 17 regiões de cenários. Cada um recebe um nome. Música A mais famosa é a Kurt House Square. É famoso por ter sido filmado De Volta para o Futuro, Grammys, A Fuga em Los Angeles, Além de várias outras séries de TV, como Magno e Super Máquina. Música 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 Continuamos o tour e fomos por uma atração do Earthquake, The Big Horn, Que é uma atração inspirada no filme Terremoto de 1974. Música Estamos em uma estação de trem, onde é simulado um terremoto e acontecem efeitos especiais que incluem cortes de energia, explosões, queda de objetos no teto e descarrilhamento de trem. O ponto alto é quando milhares de galões de água invadem a estação, inundando tudo. Música Passamos ainda por uma exposição de carros de cinema, dos filmes A Super Máquina, Magnum, Música De Volta para o Futuro, Música Os Fleastons, Música Velozes e Furiosos, Música Jurassic World, Música E Transformers. Música Seguindo o tour, passamos também pelo cenário do Piscicose, Bates Motel. Música Podemos ver pessoalmente o Norman Bates colocar uma das suas vítimas no porta-mala do carro. Música Música Um outro clássico que vimos por aqui é o lago com os tubarões. Música Essa área ainda é usada como cenário para alguns filmes e séries. Música Agora estamos passando por cenários e objetos de cenas utilizados no filme Jurassic Park. Música Entramos no cenário do Guerra dos Mundos. Música É um gigantesco cenário de acidente aéreo, um Boeing 747. Música E para finalizar, a atração do Velozes e Furiosos, onde iremos fazer uma perseguição de carros pelas ruas de Los Angeles, com o elenco da franquia. Música Adoramos esse tour, é incrível conhecer os estudos de cinema, sem dúvida é um diferencial no parque. Música Encontramos com o Dr. Browell e não perdemos a oportunidade de tirar a foto. Ainda no Upper, encontramos uma área um pouquinho mais infantil, com o Funland e a atração dos Minions. Música Seguimos para os shows e fomos primeiro no Waterworld, que é um show inspirado no filme Waterworld, o Segredo das Águas, de Kevin Costner. Música O show é imperdível, muita aventura. Música Tiros, fogo e explosões. Música O fator legal é a gente sentar na área Soukzone, que é a área que molha, e não se molhar. Música O próximo show é o Special Effects Show. Esse show conta um pouco de como são feitos alguns efeitos práticos e sonoros nos filmes. Música O ponto alto e de maior tensão é o de Homem-Tocha, em que um dublê fica com o corpo coberto por chamas. Música Tem também o show do Animal Hector Show, que é um show com animais. Música No Uffers, a gente ainda encontra a atração do The Walking Dead, mas essa parte vou deixar para contar lá no Halloween Horror Nights. Vamos seguir para o Lauer. Música No Lauer Lot, é a parte inferior do parque, e possui três atrações. Música Para acessar essa área, são quatro lances de escada rolante. Música Tem também uma opção de escada comum e elevador, para quem utiliza cadeiras de rodas. Música Para visitar as três atrações da área, guardamos os nossos pertences nos armários próximos da Revengers of Múmia, que é a atração da Múmia. Música Os armários pequenos são gratuitos por uma hora e meia. Música Os armários maiores são alugados por uma pequena taxa. Música Valores atualizados na descrição do vídeo. Música Música Revenger of Múmia É uma montanha russa em ambiente fechado, bem no estilo trem fantasma, onde o carrinho vai passando em diversas galerias de terror. Música O fator legal dessa atração é que ela tem uma aceleração de saída incrível. Música E fomos na atração Transformers The Ride em 3D. Música Usa alta tecnologia em um simulador 3D. É uma experiência alucinante e cheia de ação, que nos permite encarar o Megatron. Desvia de explosões e dos ataques dos Decepticons. Música Nessa área podemos encontrar também alguns personagens. Música E a atração Jurassic World The Ride. Música É um barco que passa pelo Jurassic World, retratado no filme. Música Inicialmente temos um passeio tranquilo, até que algo acontece. Música Prepare-se para molhar. Vamos cair de uma queda de 25 metros. Música Música Essa foi a nossa experiência no Parque Universal Estúdio Hollywood. Para acompanhar o evento de Halloween, clica no card que aparece na sua tela ou aguarde para o próximo vídeo. Também deixaremos o link na descrição do vídeo. Curta e se inscreva no nosso canal. Música 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 Música